Ah, tem umas skins na loja. Ah, mas tá carinho com as skins, meu Deus. Então, eu não faço a mil ali. Então, mas em reais, quanto dá? Eu não faço a mínima ideia. Meu Deus do céu. Morra, graninha é brincadeira. Alvi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, jogador 5. Boa tarde, jogador 5. Sou tanto espada quanto escudo. Lembre-se disso. É, é, é. Então, Pé, mas no CS, você praticamente tem muito skin também, né? Ah, sim, com certeza, né? Tem um brother lá que tava jogando, ele tava com faca, tava com set dele inteiro, Pé. Aí ele vendeu tudo. Aí ele falou que não ia comprar mais nada. Deu uma semana, ele falou e trocou. Fez um set, tipo, de skin. Um branca com vermelho, se não me engano. É por tempo de... Ah, de boa. Eu vou apresentar a minha amiga a morte pra você. E assistir ali... Ai, não, não, não. Gente, que ruxa. Não. Fractur. Sou mulher. Já dropa a arma aí, então. Dropa a arma aí. Alguém quer fazer uma doação? Ah, é merda. Torriu um poder sem querer. Tem ninguém aqui, não. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Peguei uma. Vem, 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 vem. Não. Caralho, menos que me desmolou. Espalho de plantada. Espalho de plantada. Contrar. Marquei dois. Recarregando. Aqui. Acastou um inimigo. Aqui. Oi. Obrigado. Pera aí, filha. Agora eu não consigo ver. Agora eu sei como minha cura é irritante. Pega o teu palho. Aqui. Eu vou só ver, não vou botar na tela. Pera aí. Fecha. Permitir acesso. Como é que eu vejo aqui, cara? Meu Deus. Aqui. Aqui. Eles estão com menos um. Cuidado. Aqui. Aqui. Câmera derrubada. Aqui. No ar. Acaba com a luz. Está. Tem dois no garotinho. Vai no chão. A. Câmera derrubada. Cadê vocês? Marquei spike plantado. Deu em cima. Câmera. Aqui. Está aí no bomba. Cuidado. Recarregando. Embaixo. 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 Embaixo aqui. O sol vai lá no fundo. Ai. Aí. Fomo. Fomo. Fomo de rala. O cara é bala. De olho nos ângulos. De olho nos ângulos. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Segura aí, homem. Segura aí. Segura aí. Spike plantada. Aqui. Acaba com eles. 46 na gente. 94 no sova. Nossa. Fui obliterado e sobrevivi. Vou fazer um eco. Vou sobreviver de novo. E aí. E aí. E aí. Caralho, eu tenho ela sem querer, Pia. Que merda foi essa? Aqui. Spike plantada. Eu fui pegar e matar a Jeth, pia, bati na ult sem querer e perdi a ult na cama. Ah, pelo menos um gastou. Não, não gastou. É, é isso que eu ia falar. Eu vou jogar uma paredinha ali já. Bem coladinha na porta? Fechou, fechou. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem dois aqui, tchau. Dois aqui. Estão entrando aqui, na garagem. Tem um no bomb já. Pai debaixo. Ai, do lado esquerdo. Na antena, na antena, homem. Não se mete comigo. Ué, ele falou que ia olhar a antena. Eu morri pro Jeth ainda. Uhum, uhum. Eu também. Nossa, pera, tô me costumando comprar aqui no tipo que você mandou. Tem cara aberto aqui. Nossa, todo mundo do lado esquerdo. Deu quanto tempo de entrega lá pro amigo? É, chegou hoje. Chegou já? Uhum. Ele comprou o terço. Comprou o terço, chegou hoje. Caralho, que rápido. Acho que ele é boa, ele é um produto ou... Ele ainda não pegou, ele tá no trabalho. Ele vai pegando a central lá. Tacar o pra nós aí, homem. Ou mulher, no caso. Hora de dar uma agitada. Vigiando aqui. E aqui. E aqui. Aqui de novo. Aqui. Inibir com a partida. Inibir com o ar. 105 no sova. Ele tá ali mesmo, homem. Você não matará meus aliados. Tá onde? Na garagem ali, ó. No ar. É melhor sair da frente. Bloqueando no chão. Ai. Que merda, saúde, velho. Entrou um embaixo ali, hein. Já no bombe. Recarregando. Aqui. Resta um inimigo. Recarregando. Restam 30 segundos. Só tem ele. Último jogador vivo. Ah! Tirei... Tirei 100, velho. Que droga. Foi boa. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acontecer. Lembre-se disso. Que desgraça. Esse cabelinho ali. Pera, ele dois tiros nele. Que merda, cara. E se... Eu paredar o... O ar aqui direto. E a gente ficar mirado no... Na garagem. Acaba com o Elise. Ele toma regrado. Não, pela B. B, B, B. Inimigo no A. Tem um corredor aqui só. É o Harbor. Vigiando aqui. Spike plantado. Vou te encontrar. Acaba com eles. Bloqueando visão. Mais menino em pé. Ai, caralho. 116 esse porra. 5, 5, 6. Nossa. Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. É uma guardião. Uma, duas. Quero combinação possível. Eles são meus. Acaba com o Elise. Abaixo. E fundo. Boa. Boa. Aqui. Aqui. Vigiando aqui. Encaixamos, porra. Encaixamos. Sabemos mais agora do que antes. Vamos aproveitar. Está de boa. Espera aí. Agora a gente vai cair perto aqui comigo. Aquela rua, o fregão retardado. Só dei uma, né? Ou não, né? Se ela vier com o E pronto já, eu tomo no cu. Olha lá, olha lá. E aí, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, tem aqui. Harward. Filha da... Filha da puta. Cobertura. Não tem aqui. Não tem quatro gestos. Só que ele. Duha. Arrraba com eles. Spike no chão, A. E o pior é que ele foi e voltou, né? Ele passou e voltou. Não, não. Realmente. Eu também estou vendo. Ali. Barreira criada. Eita, eu vou aqui. E porra. Descanse. Aqui. Você não matará meus aliados. Spike no chão, A. Resta um inimigo. Spike no chão, lado atacante. Resta um 30 segundos. Está na base. Base deles. Virando... Aqui. Spike no lado atacante. O Zag está de diferente. Porra, é em mim? Último jogador vivo. Nossa. Ué. Resta um 10 segundos. Saiu um homem no homem ali? Resta um 10 segundos. Porra, gente. Ô, o homem não era mulher? Ele é. Ela é. Sei lá. Olha pra mim. E saiba que eu estou do seu lado. Não, não. Não falou. Não foi ele que falou. Não foi ela, no caso. Ah, tudo. Mas a hora que saiu a fala de cena, quando ela apertou. Sei lá. Não se mete comigo. Pare de equipe. Tem aqui. Tem aqui. Tem A e tem B. Lá no satélite. Está pegando equado 2. É, são dois aí. Lá vai fogo. É melhor sair da frente. Ou vou morrer aqui. Aqui. Estou batando a 105. Como é que chega naquela merda daquele satélite ali? Cadê você? Eu estou morto, né? Spike plantada. Por cima ali, onde o cara está, o Arthur? E ainda? Inimigo no ar. Onde estão os cundidos? Ai. Inimigo no ar. Uh. Uh. Uou. Homemzinho do céu. Arthur, vai ficar sem bala, gente. Seis balando, hein. Agora três. Gelado. Sem nada, hein. Sem nada de bala. Ai. Última rodada antes da troca. Não podemos guardar nada depois disso. Gaste fundo. Peraí, peraí. Você pula aí na caixinha, daí pula aqui. Aí. Pô, vai tomar no cu, cara. Só que aqui sempre está o cara de sniper lá. Ah, mas... Tomar banho dele. Aí eu entro com speed já, né? Coisinha já. Toma cuidado. Tem aqui no ar. Ai. Tu morreu? Ah, aqui é de satélite de volta. Aqui. Cuidado que eu vou ter dois, eu acho. Tá bem... Tô louco. Inevitável. Ai, não, 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 não. Ai. Mata essa... Porra. Mataram a jet, mataram a jet. Não, eu matei a jet, mas... Não, mas é que o homem foi devagarzinho com a da jet. A mina no meio e o Arthur ali olhando, porra. Mata ela, caralho. Eu ia te reviver aqui que eu tô com ult faz um tempo do cacete. Spike plantada. Aham, trocando arma, né? Meu Deus, o cara não viu. Aham. Ih, já era. Olha pra baixo, príncipe. Não sei, né? Essa cala... Essa puta aí que me matou. Esse mapa tem que entrar em qualquer lugar, cara. Nossa, cara, esse mapa é muito ruim. É muito ruim esse mapa. Tem um cavalo... Troca de lados. Porra. Não quero ser spike, não. Vamos onde? Vamos onde? Que aí? Full satélite? Porra aí? Eles são traídos pelo medo. Tô indo satélite. Inimigo no ar. Aqui. Aqui. Recarregando. Aqui. Recarregando. Recarregando. Vou te inventar. Saquei um. Então... Te furando. Aqui. Recarregando. Aqui. Recarregando. Aqui. Não é demais. Aqui. Aqui. Recarregando. Traz a caixa aqui, ó. Aqui. Recarregando. 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 Ali. Ali. Coragem. Somos Valorant. Somos Guerreiros. Alô. Opa. Eu to respondendo me aí, chefe. Ah. Não, tranquilo. Pediu um help na parte do... Fala pra ela. Vai tomar no seu... Eles não são melhores que eu. É, se eu pagasse uns 3 mil a mais, tá bom aí, viu? Vamos virar B? Vamos virar B? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E daí... Tô. 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 O Sova tá de Sniperzinha. Ai, uma arma lá. Só que, tipo, lá da frente. Ai, Spike tá aqui. Ai, Spike tá aqui. Aqui. Vou te encontrar. Aqui. Como tá aí? Olha. Ai. Boa. Spectro. Spectro patronal. Não. Juntos, vamos enterrá-los com os crimes deles. Não. Não. E agora? E agora? Ó, então vamos. Vamos agora. Só se for agora. Entrar na curva ali. São três. São três. Dois embaixo e um em cima. Ai. 26 na Raze. Boa, foi boa, foi boa, foi boa. Ah, 26 foi mal, galera. Foi boa. Talvez se tivesse tirado a cara ali, sabe? Ido pro cantinho ali. Aham. Aí que, tipo, acabou a bala, só bloqueia a pistola. Uhum. Mas eu acho que ela também ia, tipo, ela também ia te ruxar porque ela viu que você trocou um pouco de arma, né? Ainda não os avistei, mas sinto que estão se preparando. Aqui, ao meu comando. Ao seu comando então, homem. Homem. O homem comandou ir pra A aqui, hein? Aqui. Aí no satélite eu não tinha visto ninguém, né, Pia? Eu tô ruxando pela barragem. Aqui. Agora eu tenho. Tem um no satélite. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui, pega aqui. Eu já tô, tô full. Arqueado. Ups! Estão escondidos. Lendo bomb, nendo bomb. Obrigado, eu desistei. Sua missão éstar. não acabou a rede de vida valeu aqui o lance inimigo no ar aqui a filha da mãe resta um inimigo um cada lado aqui lá em cima pedro tem por esse meu corpo se quiser não tem nem vocês aqui o lugar legal mas não para morrer quem sabe sabe né alguém quer vandal quer vender eu dropa essa aqui para você agora não dá mais eu sou lerdo valeu valeu meio meio atrás atrás homem aqui do cypher lado esquerdo vem aqui comigo vem aqui comigo peraipeta na última minha ultimate não tá pronto e aí e aí vamos pegar aqui carregando sem cargas tem lá do cypher aí esquerda aqui não se pede comigo olha não sai como eu tenho dois você não matará meus aliados inimigo do b inimigo devagar resta um inimigo isso foi tão previsível vambora rapaziada então homem eu tentei né né eu tentei pegar ele ali mas ele saiu de novo ó tá na mão tio vamos onde? vamos onde? vamo nessa caralho vamo pela frente aqui então Eu vou pegar de satélite lá Peguei satélite Não sei se tem mais Eu lantei a minha Aqui ó Nossa Pedei um apalado aqui Uma sorte Fui pegar satélite A gente tava mirada lá E a outra tava pulando Brincando O cara passou do lado A gente foi uma cara na bala Boa, boa Ai, travou Travou Vambora, vambora Tô de ult, hein? Sage está de ult Vamos virar, vamos virar, vamos virar Matei o costa aqui Que era Sage Avanço que eu fico costa Vamos pro B, vamos pro B, vamos pro B Aqui Tô plantando, tô plantando Parei, dei atrás de você Cypher Eles estão cegos de medo Vamos pegar eles Pra você Aqui 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 Ô, louco Ô, louco, gente Ô, louco Não é possível esse maluco aí O que ele falou? O que? O cara tá de Judge A 12 lá Ele matou todo mundo Segura isso aí Que eu acho que a gente vai precisar bastante Querem fazer o contrário agora? Ir pro B e depois virar? Beleza, beleza Tem dois aqui Tem aqui, tem aqui Tem aqui, tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Ele não tá de 12 não Tem um cara aí em cima, cuidado Tá morto, tá morto Ele tá morto já Tá morto, aqui no ar tá morto Tá de plantada Rolada Ali Vigiando aqui Vigiando aqui Fio destruído Aqui Aqui Resta um mínimo Magistral Boa, boa Boa, boa, boa Tá puto mesmo Tem que tá puto mesmo Filha da mãe Ó o 3inho da alegria Ela tá bem meada Tá, a jet aí Ela tá de 12 pé Eu acho Morreu Onde você morreu? A jet aí na frente Cuidado A jet tava aqui Agora Sombras viajando Sombras viajando Aqui Aqui Tá plantada Barreira criada Tá vigiando aqui 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 Sem cargas Olha essa Aqui E aí o vento me mostra onde o nome está rico em bagulho e aí o que queria essas duas quatrocentos e vamos ver se vai pode pode cuidado só com o slime peraí sempre tem um agora não tem ninguém aqui de sniper não pois é sempre tem um aqui invocado não entra, entra aqui no A bombe limpo tamo no A tamo no A ai que plantada é eu to olhando a primeira aqui beleza beleza to descendo aqui então opa to olhando aqui ó ta alguém ta pegando garagem é aqui onde eu to olhando ó resta um inimigo não existe fuga opa sai do loot dele te curando aqui ó com sonhos animal não caralho meu irmão uff peguei o nome ó tem que ser matar agora é vai tirar não positivo e agora rapaziada match point hein os caras já tão manjando tudo que a gente tá fazendo a gente tá indo só vamos entrar vamos alongar um apartamento de 80 metros quadrados na mente deles não não se mete comigo um de cada lado quer virar tem aqui hein tem 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 eu escutei tem gente voltando lá homem vindo pro b tô voltando pro b tô voltando pro b cobertura Schn tá indo por dentro aqui menos quarenta tirou o carro, tirou o carro, tirou o carro Boa, 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 viradinha e viradinha. Bora, vambora fazer, vambora. Essa foi boa, essa foi boa. A base do ódio. A base do ódio.